Olá pessoinhas e bem-vindos a mais um vídeo de dupla todo dia Se você não tá sabendo, tá tendo vídeo todo dia nesse canal Então se inscreve aqui pra gente chegar em 100 mil Avisa os amigos, deixa um like, comentário, essas coisas todas No começo do vídeo, agora mesmo O vídeo de hoje é sobre montar pacotes Como que você decide que pacotes que você vai ter Quantos pacotes você vai ter Quais são as opções que você vai apresentar pro teu cliente pra ele contratar Eu sei que é difícil, não tem uma receitinha mágica Não adianta eu falar pra vocês, façam isso, façam aquilo É muito variável, depende de muitos fatores E principalmente de como é tua fotografia, como é tua região Como você quer trabalhar Mas eu vou dar algumas dicas aqui Eu espero que vocês consigam pegar pedacinhos dessas dicas E montar o pacote de vocês aí A primeira dica é Entenda o que você consegue entregar Por quê? Tem gente que vai conseguir fazer um ensaio super completo Que vai ter 300 fotos diferentes e massas Tem gente que não consegue, que vai ter 100 fotos massas Então isso influencia na quantidade de fotos que você coloca nesses pacotes E também na quantidade de pacotes Se eu posso dar uma dica pra vocês sobre quantidade de pacotes Essa dica seria tem um 2 ou 3 3 é bacana porque você tem lá o pacote baratinho com poucas fotos Tem o pacote médio que é o que você quer vender mais E tem o pacote super caro que é se alguém comprar, comprou Se ninguém comprar não tem problema também Porque você tá focando nesses dois aqui Mas esse pacote barato do comecinho não quer dizer que ele seja barato E tenha muita coisa, ele tem que ser proporcional a todos os pacotes É quantidade, é quantidade de horas É quantidade de fotos É quantidade de tudo que define o preço E não tipo um valor aleatório Que não tem constância Primeiro de tudo você tem que ver quanto custa você fotografar Quanto custa teu equipamento Todos esses custos que geram fotografia Pra você tentar chegar no valor da sua foto Ou da sua hora Depende de como que você quer cobrar Minha foto vale X, minha hora vale X Então você consegue montar pacotes com 10 fotos, 20 fotos, 30 fotos E você tem um valor ali na tua frente É só fazer a matemática Por favor, não saiam pedindo orçamento falso pra todos os fotógrafos Tentando descobrir como que funciona Troca uma ideia com quem tá no mesmo nível que você Que faz mais ou menos a mesma coisa com você Eu sei que tem fotógrafo chato E eu sei que tem fotógrafo legal Você vai levar muitos não e muitos foras Mas uma hora vai aparecer um fotógrafo legal Que quer trocar ideia Mas também não adianta você que mora no Nordeste Vir pedir o meu orçamento e pedir pra eu trocar ideia com você Eu morando aqui em Curitiba Mesmo se você morasse na mesma cidade que eu Se você não atende o mesmo público que eu Não faz muito sentido você querer basear o seu preço no meu preço Você tem que basear o seu preço Principalmente no quanto você custa pra fotografar O quanto custa o seu tempo O seu talento O seu tudo pra fotografar E equilibrar com os teus concorrentes Mas foca nesse negócio de você saber o seu valor Esquece o resto Foca no seu valor Não é porque fulano cobra tanto que você tem que cobrar tanto E você acaba ficando no vermelho Vai fazendo as continhas aí pra você saber Quanto custa pra você fotografar Você Só você Outra dica muito importante É qualidade versus quantidade Eu sou da turma da qualidade Com certeza Que nem eu falei Tem muita gente que fala que entrega 500 fotos pro cliente Uma entrega assim Tipo entrega Pronto Ali pro cliente Gente Ninguém precisa de 500 fotos Ninguém precisa de 100 fotos Ninguém tem paciência Ninguém olha Ninguém vai fazer um post no Facebook Ninguém vai postar essas 100 fotos no Instagram Ninguém vai imprimir essas 100 fotos É muita foto Não precisa Não precisa Mas eu sei que tem muitos clientes que estão acostumados Com esse mercado meio que saturado De quanto mais foto melhor Quanto mais foto o book é mais valioso O fotógrafo é melhor Se ele entrega todas as fotos E eu acho que depende da gente ter essa crise de consciência E tentar mudar o mercado de pouquinho em pouquinho O cliente não sabe muito o que ele quer Ele quer foto bonita E se você conseguir explicar pra ele Que se ele tiver 500 fotos Ele não vai olhar essas 500 fotos Ele não vai dar valor pra essas 500 fotos Ele nem vai lembrar da cara dessas 500 fotos Entendeu? Não precisa Você tem que explicar pra ele Que ele tendo 10 fotos muito boas 20, 30 fotos muito, muito boas Vale muito mais do que ter 300 fotos Mais ou menos Entendeu? Porque essas fotos boas Ficam perdidas naquelas montoeiras de foto E ninguém vê nada E ninguém dá valor nas fotos realmente boas Então o meu conselho pra vocês é Enxuguem o máximo o pacote de vocês Pra deixar menos fotos Porque assim, durante o ensaio Você já vai focar em fazer mais fotos boas Assim, fotos decisivas Tipo, essa foto tá massa Essa foto tá massa E não vai só ficar fazendo um monte de foto Só porque tem que ter quantidade, certo? Você faz foto porque tem que ter foto boa E o teu cliente tem só foto boa Só foto linda, maravilhosa Ele não vai tá passando a tipo Ah, legal Não, vai ser tipo Nossa, nossa, nossa Só tipo, foto boa Traz de foto boa E é isso que eu quero pra vocês E agora também temos o porém dos pacotes Que é Pacote ilimitado Onde a pessoa te contrata Faz as fotos Você entrega todas as fotos pra ela Ou pacote ilimitado Que é quando você tem pacote A, B e C E a pessoa escolhe sobre esses pacotes Nenhum dos dois tá errado Nenhum dos dois tá certo A minha dica é Se você tá bem no comecinho Bem, bem no comecinho mesmo E ainda tá tudo uma bagunça na tua cabeça E você não sabe como montar pacotes A minha dica é Faça esse pacote ilimitado Mas não ilimitado Tipo assim, você vai entregar as 500 fotos pra cliente Mas tem um pacote assim Ah, é um ensaio de uma hora Em que eu vou entregar todas as melhores fotos Aí dependendo do quanto você fotografa E quanto você consegue entregar Você limita ali Não vai, tipo, deixar ilimitado Porque a pessoa vai querer todas as fotos do ensaio E a gente sabe que não são todas que ficam legais Então se você sabe que de um ensaio Você consegue tirar 100 fotos boazinhas 50 fotos boazinhas Fala que você vai entregar todas as fotos boas Dentro dessa distância aí de 50 a 100 fotos Não deixa muito aberto assim Estipula que tipo até 100 fotos, entendeu? Tipo no mínimo 50 No máximo 100 Ou no mínimo 20 No máximo 40 Aí depende de você, entendeu? Mas não passe de 100 fotos Que ninguém precisa de mais de 100 fotos Ninguém precisa Ninguém precisa, tá? Obrigada A parte ruim desse pacote ilimitado É que a venda é a venda A pessoa te contratou pra aquilo Ela vai receber todas as fotos Morreu ali Você não tem a opção de vender fotos adicionais Que é um negócio muito interessante E que dá muitos dinheirinhos Mas, né, pra quem tá no começo é bacana E se você também não quer ter incomodação Do cliente ter que escolher foto E você ter que mandar pro cliente Não sei o que O cliente foi lá Fez as fotos Você entregou as fotos Morreu Todo mundo feliz Espero Mas se você quiser fazer esse esquema De ter vários pacotes Eu acho muito bacana Que nem eu falei Ter dois ou três pacotes Pra você dar opção pro cliente Mas eu acho que também não precisa ter cinco pacotes Não faz sentido você ter um pacote de dez Um de vinte Um de trinta Um de quarenta Não faz sentido Faz sentido você enxugar Ter menos pacotes E vender foto adicional Se a pessoa contratou Um ensaio de vinte fotos E no final ela gostou de trinta Ela vai pagar dez fotos a mais Pronto Acabou Entendeu? Você não precisa ter um pacote certinho Pra cada coisa Deixa menos pacotes E dá essa opção de foto adicional Então você tem essas duas opções Ou de pacote limitado Ou de ter vários pacotes Tenta aí Você pode começar pelo limitado Ou começar tendo vários pacotes E você pode mudar Essa é a questão Mais da hora da vida Você não precisa ficar preso Ao teu modelo de negócio O resto da vida A minha dica é Uma vez por ano Você reformular seus pacotes Mudar valores Mudar pacote Mudar quantidade Mudar coisas que você entrega Aumentar ou diminuir preço Depende de como tá o teu negócio Depende de como tá o país A economia Como que tá tudo O que você quer fazer O que você não quer mais fazer Não é nada definitivo Esse pacote que você vai montar pra esse ano Vai funcionar pra esse ano E durante esse período Você vai ver o que tá funcionando O que não tá funcionando E vai anotar Pra mudar pro próximo ano Então a minha dica é sempre No final do ano Você dar essa reformulada Parar, pensar Analisar o que que tá funcionando O que que não tá funcionando Mudar os seus pacotes E começar o ano Com um pacote novo Então é isso, pessoinha Essas são minhas dicas Pra vocês montarem pacotes Se vocês têm mais dúvidas Ou mais sugestões Sobre esse tema Ou sobre outros temas Deixa aqui nos comentários E me conta se você tá gostando Dos vídeos todo dia E se você acha que aqui no canal Tá faltando algum assunto Relacionado à fotografia Ou não relacionado à fotografia Deixa aqui nos comentários Que eu vou anotar As sugestões de vocês E pode ser que vire um vídeo Mais pra frente Muito obrigada Por ter assistido até aqui A gente se vê amanhã No próximo vídeo De dupla todo dia Beijos Tchau 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 Tchau